A CIDADE NO BRASIL Correr atrás dos sonhos e não ser mais iludidos Em meio a sociedade com ideia inteligente Chega de ser criticado e taxado de Dementia Grafite, nossa arte, hip hop faz parte Armados nas ideias de proceder Chegando na humilde, com força e união Nosso time está escalado, é só chegar então Mas chega na humilde, mas chega na moral Sempre representando a família Charlie Brown Champirados do futuro, está em suas mãos Com ideia, sortes, ação, aviação Ação, aviação Um novo futuro, uma nova inovação Coragem, inteligência, força e união O mundo está se destruindo Mas dá tempo de mudar Não podemos desistir Essa é a hora de mudar Um novo futuro, uma nova inovação Coragem, inteligência, força e união O mundo está se destruindo Mas dá tempo de mudar Não podemos desistir Essa é a hora de lutar Um novo futuro, uma nova inovação Coragem, inteligência, força e união O mundo está se destruindo Só a gente pode mudar Não podemos desistir Essa é a hora de lutar Lutar por ações, por um mundo melhor E se ficarem parados, cada vez fica pior Os jovens devem se unir e se conscientizar Ajudar ao próximo mesmo sem amar Nossa luta continua Com coragem e união Com ideias fortes E se Towars Ajudar ao próximos me Próximo E se Forces 1 Obrigado.